Pra provar que nem todos os causos absurdos dos anos 90 eram balela, hoje vamos conhecer algumas histórias que de tão chocantes parece mentira. Mas só a mais pura verdade eu posso provar. Parece mentira, mas não é. Fala noventistas, aqui é o Nog. Se você é aquele noventista de carteirinha, não desgruda aqui no canal 90, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo. Não existe um noventista em sã consciência que não tenha cantado e dançado as músicas dos Mamonas Assassinas. Fala a verdade. E além de todas as zoeiras nas músicas da banda, uma coisa que ficou muito famosa foi a icônica capa do disco dos Mamonas, que certamente você lembra até hoje. Ah sim, é que tivemos que censurar a capa do disco, não é por culpa nossa não, é que senão o YouTube ia banir o canal do mesmo, só por isso. E você pode até achar que é balela, mas a musa inspiradora pra essa capa foi ninguém menos que Mari Alexandre, ícone dos anos 90 que estava em tudo que era programa de TV e capa de revista. A própria banda contou pra ela que a comissão de frente da capa do disco era na verdade um desenho da Mari, inspirada principalmente pela famosa capa da Playboy de 1992. Eu comecei, fiquei amiga do Samuel, a gente saiu algumas vezes pra jogar boliche, fui em alguns shows, daí depois eu fiquei sabendo que a capa foi inspirada na minha capa da Playboy por causa do Seis. É real? É real, é real. Eu não sabia. Por falar em músicas que viraram febre nos anos 90, outro som que não podia faltar nas festinhas de aniversário da época era Claudinho e Buchecha. E além do carisma e talento da dupla e daquela mistura boa de R&B e funk e melody, o que conquistou o público foram aquelas dancinhas que eles faziam nos shows e na TV. Essa daí é uma das mais clássicas. Um passinho que parecia até meio desconcertado, mas muito único e divertido. De repente o Brasil todo tava fazendo as coreografias de Claudinho e Buchecha. Mas agora eu trago um fato que talvez vá mudar em sua vida. E essa coreografia clássica da dupla foi inspirada na família dinossauro. Querida, cheguei! É isso mesmo, eles assistiam muito o seriado e pegaram aquele jeito meio desajeitado do Dino Andar e transformar em coreografia que virou hit nacional. O que que quer dizer aquele negócio assim? Como é que é, irmão? Mas o que que é isso? Isso é uma dança que foi inspirada na família dinossauro, um seriado que passava na TV. A família dinossauro? Mas quem que dançava assim? Não, é o Dino, né? Que era o chefe da família, o rei. Ele tinha uma, ele é meio baixinho, então tinha uma elevada meio, andava meio gingando e tal. Aí a gente resolveu incrementar na música. Mas e a mão? A mão ele também fazia, não? A mão é a criação de vocês? Não, a gente incrementou um desacelento na... Cumprimentamos pra ficar... É! É isso! Vamos agora falar de um dos maiores ídolos desse país, Ayrton Senna. Que o Senna foi o maior piloto da história, isso todo mundo já sabe. E o que não faltam são fatos que comprovam esse título. E uma das histórias mais incríveis que demonstram o talento e a singularidade do Senna aconteceu na Inglaterra. Depois de sair da pista, ele acabou perdendo o freio do carro logo na primeira volta. O Senna logo percebeu isso, mas ao invés de desistir da corrida ou parar o carro, ele simplesmente adaptou o seu estilo de dirigir. No começo ele perdeu várias posições, mas logo acelerou mais forte e começou a passar todo mundo. Parece mentira, mas não é. É, mesmo sem os freios, Senna venceu aquela corrida. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! 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 Quando a corrida acabou, ele avisou os mecânicos e engenheiros o que tinha acontecido. Mas ninguém acreditou, afinal ele tinha ganhado a corrida, mas acabaram tendo a prova real de que Senna era mesmo um gênio. Assim que deu a bandeirada, eu dei uma volta, parei em frente aos blocos, e estavam os mecânicos ali, o Maurício Guajamin estava ali também. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia identificar. Isso pelo desempenho durante a prova, pelo comportamento meu durante a prova. E aí quando eu disse que não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu saí da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio no caso de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E o Maurício foi direto, botou a mão no disco e estava realmente frio o disco de freio. Eu hoje não faria isso absolutamente, e eu acho que ali a vontade de vencer, mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Cogumelo Plutão. Esse é o nome da banda que lançou a música Esperando na Janela, som que estourou no ano 2000. E seguindo a linha de inspirações inesperadas, muita gente pensa que essa é uma música romântica que fala de uma mulher esperando pelo príncipe encantado na janela. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Segundo o próprio vocalista e compositor Blunt Van Gogh, a música é religiosa e fala sobre Jesus. Na época, essa música, eu cantava ela na igreja. Eu cantava essa música, eu fiz ela para cantar na igreja. Era uma música sobre Jesus. Só que as pessoas não sabiam. As pessoas pensavam que era uma mulher que ficava numa janela esperando um cara passar, né? Mas não era. Era que, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Vamos agora falar de alguns romances que aconteceram no passado? Você pode até duvidar, mas eu tenho provas que eles aconteceram. Por exemplo, Michael Jackson e Madonna já tiveram um caso. Madonna é para os íntimos. Sim, os dois tiveram um romance em 1991 que deu o que falar. Na verdade, o rolo entre eles teve só três encontros e foi muito conturbado. Depois de uma briga em meados de 2000, Madonna falou mal de Michael Jackson na imprensa e ele a chamou de bruxa desagradável. Isso não me interessa. Outro romance meio improvável, mas que aconteceu de fato. Marília Gabriela já namorou o Asa Branca. Lembra aquele locutor de rodeio de anos 90? O romance durou quase um ano e os dois chegaram a morar juntos. Mas terminaram depois que Gabi presenciou uma traição de Asa Branca. Que? Para fechar outra paixão para lá de pitoresca, que você pode ouvidar, mas aconteceu de verdade. Além de Jô Soares e Alexandre Frota, Cláudia Raia namorou o Faustão. É isso mesmo, mais um caso amoroso que só poderia ter rolado mesmo nos anos 90, né? Só uma coisa que eu não sabia, você teve um romance com o Faustão? Rolou mesmo isso lá em 90, 91. Teve todo esse momento, todo esse movimento, todo esse empenho. E a gente nunca mais se desgrudou. Meu! Eu não acredito, meu! Mas e você? O que você achou do vídeo de hoje? Qual a sua opinião sobre esses causos que a gente falou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, esparrama ele, compartilha com geral. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos com curiosidades, fatos bizarros dos famosos. É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Nós já aqui e foi! Valeu!